MÚSICA 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 E o batuque tá na veia, luz divina que clareia Tá no céu a lua cheia, ilumina o terreiro Um sorriso em cada rosto, vem sambar o tempo inteiro Que a levada é de bom gosto Que remande ola, que remande ola Que remande ola, que remande ola Vem oiô, vem aiá Gente de cá, gente de lá, gente de todo lugar Vem oiô, vem aiá